Salve, cambada! Tudo beleza? Neil Ryan aqui trazendo mais um vídeo. Desculpa pela ausência aí galera, o mês inteiro aí, quase não trouxemos vídeos aqui no canal né, o mundo tá meio tarefado, tava com uns problemas pessoais, e jogando bastante né, aí não tive tempo pra publicar muito vídeo, mas tamo aí, agora no início do mês vai ter os Games with Gold novos, e agora no final do mês vamos publicar algumas novidades interessantes aqui. Hoje vamos falar sobre o xCloud no console né, pra quem é Alpha, liberou uma funcionalidade bem bacana, a volta do suporte a Twitch na Xbox Live, vou mostrar pra vocês nesse vídeo aí, beleza? Pois a vinheta! É isso aí então galera, já estamos aqui no meu Xbox, a funcionalidade que chegou pra galera aqui ó, são os jogos na nuvem direto do console, do navegador, ou no próprio aplicativo aqui né, vou mostrar aqui pra vocês aqui, vocês podem chegar na aba aqui do Xbox Game Pass aqui né, se forem assinante em Ultimate vai aparecer pra vocês no caso. Todos os jogos que estão com essa nuvenzinha aqui do lado aqui ó, não tá nem instalado no meu console aqui ó, posso apertar pra executar aqui ó, você vai jogar tranquilamente cara né, que antes não tinha né, isso aqui tá disponível só pros insiders né, por enquanto. E por enquanto a galera pode jogar pelo navegador no PC, no app Xbox né, no celular também, mas pelo console se tinha que abrir o navegador Wedge né, agora aparece direto aqui, ele vai entrar em outra tela né, não vai dar pra mim jogar aqui porque eu tô fazendo stream remoto né, pelo PC né, vai aparecer aqui ó, encerra e produção remota. Vamos sem placa de captura né, só pra mostrar pra vocês mesmo a feature aqui, no console eu tava até jogando agora há pouco, Subnautica e o Subnautica Below Zero, era só apertar pra jogar aqui, eu não tava nem instalado no meu console, eu não tenho os dois jogos instalados né, já terminei até os 1000G em cada jogo aqui, bem de boa, sem instalar o jogo, cada jogo, cada jogo ocupava uns 10, 15GB aos dois, 100% aqui, bem de boa, bem tranquilo, recomendo que vocês testem, essa feature pode chegar pra todos, já né, pra mim chega antes, como eu disse, sou insider, mas pra vocês testem, tá muito liso, tá perfeito a parada, e a outra parada aqui do vídeo, não vou me enrolar muito aqui pra não ficar muito longo o vídeo, outra parada aqui é em questão de live stream aqui ó, você vai na última aba aqui né, streaming ao vivo, antes você tinha que abrir o aplicativo da Twitch né, pra gravar, aqui não vai dar pra mim fazer também porque eu tô no remoto né, isso é uma bosta velho, e aqui já vai aparecer direto né, antes você tinha que abrir uma live na Twitch, aqui você abriu no meio, né, meus jogos e apps, vocês tinham que abrir uma lá, uma, um nome na Twitch, com usuário né, mas agora não, agora já aparece direto aqui né, streaming ao vivo, daí você só clicar aqui, vai aparecer pra você colocar o nome da tua live, colocar tua câmera né, caso você esteja com uma USB conectada no console, vai, vai ver a qualidade da conexão né, 720p, 1080, o beat rate do áudio, e pode jogar tranquilamente cara, é isso aí galera, vamos só fazer um teste aqui no site, pra vocês verem como tá o xcloud agora, pra não ficar muito breve né, o vídeo. Como eu tinha citado pra vocês guys, ali pelo console você pode jogar tranquilamente cara, pela abinha ali do Game Pass né, todos os jogos que tem suporte a nuvem, vai aparecer a nuvem ali embaixo, se você for insider você já consegue jogar no console né, eu não consigo porque eu tô fazendo stream remoto no PC né, pra capturar minha tela ele não deixa né, mas aqui eu tô pelo navegador mesmo, pra vocês verem que, que o serviço melhorou bastante, questão de latência né, você só vai clicar aqui pra jogar, vai abrir muito rápido aqui agora cara, só porque eu tô gravando pode demorar né agora, mas vamos ver aí, o console eu tava abrindo ali em 10 segundos o jogo ali né, vamos ver se vai demorar aqui, vou fazer o teste pra vocês, ó, já entrou direto o jogo, o galera tava reclamando do, reclamando que tava muito latência, fila né, pode deixar a tela cheia aqui, se quiser né, você vai jogar tranquilamente, olha lá, tô com o meu controle aqui, o Power A lá né, que a galera tá perguntando sobre esse controle, você vai jogar tranquilo cara, a latência dos comandos tá muito boa cara, vou fazer um teste com o Subnautica né, que foi o último jogo que eu joguei aqui, como eu disse mais cedo, já entrou no game já hein, vamos encerrar, vou colocar o outro aqui ó, Pillow Zero, pra ver se vai entrar rápido também, eu já fiz, já terminei tudo né, as coisas do game aí Bom que você não precisa nem instalar né, o jogo, agora se você faz ali na nuvem, ó, já abriu, já abriu, mesmo esquema hein, só bota um controle USB, lembrando que você pode fazer pelo celular também né, tranquilo, Vou ter que gravar um vídeo gravando a tela do meu celular também, vai tá tranquilo, vai carregar, tem o save da nuvem ali, você vai poder jogar, ó, a questão da latência aqui ó, é praticamente instantâneo cara, não tem delay nenhum, E no lançamento tinha muitas pessoas usando, tinha fila né, mas recomendo vocês testem que tá liso agora cara, chegou o GeForce Now também né, de PC, mas o Cloud Gaming tá forte pra caramba cara, joguem, testem aí, e... Tem até jogos Next Gen né, também, pra vocês jogarem, tem o The Medium, eu acho aqui né, tô enxergando o teclado aqui agora, The Medium, caso vocês queiram jogar, esse jogo é um jogo Next Gen, pra vocês tentarem entrar e jogar aí, eu não joguei né, ele ainda, Eu não tenho o Xbox Series, eu tenho o One X, e eu posso jogar um jogo Next Gen já né, o jogo Microsoft Flight Simulator vai entrar também, Eles tão falando né, o serviço, e se divirtam galera, isso aí. Beleza então galera, um vídeo rápido aqui pra orientar vocês né, que logo vai chegar pra todos né, essa funcionalidade aí no navegador, Pra vocês jogarem no console em si, não sei se tá pra todos já né, mas testem que a latência tá muito boa cara, não precisa nem instalar o jogo, Jogos como Forza Horizon 5 aí, é a hora que vai chegar o Halo Infinite no final do ano, vão poder jogar até sem instalar, caso vocês não tenham espaço no HD né, A latência do jogo tá muito boa, e testem aí cara, que melhorou bastante, o Cloud Gaming tá em beta né, mas tá melhorando demais aí cara, Testem também a parada live na Twitch né, quem gosta de fazer, publicar alguma coisa aí, e isso aí galera, Agradeço que acompanhou até aqui, se não for inscrito no canal, se inscreva aí, deixa um like, uma curtida, tamo junto, até o próximo vídeo, fui! E aí